Música Correria, hoje eu me botei na cama Tomei meu café, um beijo nas crianças Eu pusei camulha, tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O ventinho das crianças e o nóis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Olá, humanos Está começando mais uma edição do programa infantil Mais consagrado na TV fictícia O seu, o meu, o nosso de linha compacto E começando, obviamente, vendo o resultado da interatividade da semana passada E quem ganhou foi as aventuras dos youtubers especial de ano novo Meu Deus, que nome grande Então vamos rodar aí Olá, bebê, bebê Chegou no YouTube Vamos lá Vamos lá Para casa, meu, opa E, e, uuuh, sinodão ... sinodão, sinodão, kinkiel, ae 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 E estamos pra vosk. Opa! Bc é um bella vaso Estão um novo perigo, hartando Você fica bem extraizado Eeeeeee Uma vez para você, minha data querida, muita felicidade, muitos anos de vida... Vamos aqui, também. Isso também Bate, 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 passe, bate, 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 bate... Ai, ai, ai! Não sei como... Seria meus anos novos, aqui eu te... Muito bem, aqui eu vou... Ah, 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 ah. Me dá forte! Eu vou... 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 E isso... eu vou... eu vou... Ui... Não é só um... Isso aqui... Pico... Opa! Hum... Olha a taxa! Hum... 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 Ai... 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 E aí, Geteo! Gostei todo aqui! Humm, humm, humm! Dime só o outro. Que ótimo! Valeu senhor! Lá, 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 lá. Ah, que louco! Que isso, hein, que diz... ALEEEE! ALEEEE! ALEI, COPA! ALEI! Eu ia copiar não? Isso? Tô bem, paz! Fui! Dutado... A paz... Aqui tá também... Pai, só não moro! Litt... 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 Fim... Agora vamos para um rápido intervalo, mas a gente já à volta. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, pois vem cá, mulher. Pode contar comigo sempre, beijo do bigão. De nada, na mão da dona, eu vou ser um dos pocos que realmente postaram. Cuidado, porque o p**** segue tudo. Pô, vou xingar. Distribuidora de bebidas, a sua grande opção em refrigerantes, fica no final da New Jersey, na margem este. Olá gente, eu acrescento essas lojas lanches. Eu quero acompanhar esse lanchinhos do Rio Vermelho, é muito bom. Se quiser ver aí, pode comer aqui, lanchinhos do Rio Vermelho, só para comer. Vem aí, um evento que vai mexer com você, em outubro. FHC 220 ao vivo na cidade de Enaldinho. Um festival de música que vai marcar uma geração, com shows incríveis e imperdíveis, dos caters mais famosos da atualidade. Contaremos com participação de banda Jornal Ularag e Nuiasha, banda Critic Squad, banda JLA, Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, Henrique e Juliano. E as principais atrações da noite. Já tem Bieber e Luan Santana. Então não perca tempo e adquira seu ingresso próximo ao local do show, na rua Torajo, esquina com a Avenida Max Barreira. FHC 220 ao vivo na cidade de Enaldinho. É pra você entrar no Pique dos Sims. Apoie o restaurante Braia Riso, MT Bebidas, TV Globo Enaldo, Rede Compacto, Associação de Fã Clubs da Cidade e Prefeitura Municipal. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, pois vem cá mulher. Ah, estamos de volta com o nosso programa. Agora vamos pra sessão dela. A minha casa. A Subbontalão. Então William, você sabe daquela notícia? Que notícia, que notícia, que o Brasil ele vai ter muitas coisas animadas? Ah, tipo o que é Jonathan? Ah, tipo desse. Agora vamos ver mais uma aventura do gato mais querido das TVs, em Turma do Tonzinho. Tãozinho, Tãozinho, acorda! Acorda, Tãozinho! Quem é você? Eu sou a Ângela, mãe dos dois filhos. Acorda, Tãozinho, porque a gente vai fazer um passeio bem legal. Dois minutos depois... O que foi, mãe? Ô, Tom, chama seu pai que a gente vai para o passeio do zoológico de Curitiba. Lembra dele? Quando eles for para o zoológico... Oi pessoal, sejam bem-vindos ao zoológico Municipal de Curitiba. O mundo mais legal do zoológico, onde tem animais. Lembra desses animais? Vamos lá! Olha! O bicho, não sei qual o nome é. Deve ser o nome de algum bicho, né? Olha! O gavião real! Isso mesmo! O gavião real é de verdade. Ah! Como seria esse o gavião real em desenho animado? Olha, crianças! O avestruz! Será que é avestruz de verdade? Isso sim! O avestruz de verdade! Seis anos depois! E aí, pessoal! Gostaram do passeio? Uhum! Mas o pai gostou do passeio também! Em casa? Hummm! Duzi uma série para a internet! Boa assim! Fim! Bom, antes de encerrar o programa, vamos lançar a interatividade de hoje, que será entre as aventuras da turma do Volter da Globo e Charge BBB. Olha que coisa boa! Mas então é isso! O Telinha Compacto vai terminando por aqui. E tchau, gente! E posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Eu acho que vai ser um E aí, todos os motivos